O que é a matéria de conhecimentos transversais que você vai ter que estudar para o BNDES? Na verdade, se trata de conhecimentos interligados de diversas áreas que estão relacionados com a atividade do BNDES. Você vai trabalhar com um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Ele é o principal instrumento do governo federal hoje para financiamento de longo prazo e investimento na economia. Então, quais são os temas desses conhecimentos transversais que você vai precisar ajudar? E, inclusive, além da prova objetiva, tem uma questão na prova discursiva. Olha só, políticas públicas e desenvolvimento. Esse é um dos temas. Segundo, o papel do BNDES no desenvolvimento brasileiro. Terceiro assunto, clima, sustentabilidade e responsabilidade socioeconômica e climática. O quarto, nós temos princípio da análise de dados e informações e, por fim, diversidade e inclusão. Todos esses temas estão interligados com as atividades do BNDES e é uma matéria importantíssima para a sua prova. Inclusive, você tem que fazer pelo menos a metade dessas questões para não ser eliminado da prova objetiva e ainda vai escrever uma discursiva valendo 10 pontos sobre esse tema. Então, é fundamental você dominar esse conteúdo para se dar bem, para conquistar a sua vaga no BNDES. Se você quer saber mais informações sobre esse concurso, acesse o link que está aqui na descrição do nosso vídeo. Tem um grupo de WhatsApp onde nós vamos compartilhando informações importantes e todos os detalhes do concurso. Um forte abraço do professor Bruno Mizerra e até o nosso próximo vídeo.